O nome disso é mundo, o nome disso é terra, o nome disso é globo, o nome disso é esfera, o nome disso é azul, o nome disso é bola, o nome disso é hemisfério, o nome disso é planeta, o nome disso é lugar, o nome disso é imagem, o nome disso é Arábia, o nome disso é China, O nome diz que é Austrália, o nome diz que é Brasil Como é que chama o nome desse, como é que chama o nome desse, como é que chama o nome desse Contração, o nome diz que é movimento, o nome diz que é representação O World War War II, se dizem que é um lugar dos desenhos O nome diz que é space, é o nome da TV, é o nome da TV, é o nome da TV O nome diz é fera, o nome diz é ideia, o nome diz é chão, o nome diz é franqueta O nome diz é isso, aqui, o nome diz é albeia, o nome diz é aqui O nome diz é kutama, o nome diz é pontimeste O nome diz é mundo, o nome diz é tudo O nome diz é Itália, a terra, o nome diz é Equador Obrigado.